Nós vamos agora falar sobre outro assunto, mudar um pouco de assunto, mas para trazer algo que é de extrema relevância para você. O Piauí dobrou a emissão da nova carteira de identidade no primeiro trimestre deste ano. A gente vai saber os números com a Graciane Araújo, mas vai saber também, não é, Graça, com você, aí no Instituto de Identificação Félix Pacheco, a possibilidade da gente ter mais oferta desse serviço, descentralizar ainda mais a emissão do RG. Boa noite, Graça. Olá, Nádia. Boa noite a você, boa noite a todos que nos assistem. Somente no primeiro trimestre deste ano foram 150 mil novas carteiras de identidade nacional. Como você mencionou, um aumento de mais de 100% em relação ao mesmo período do ano passado. Quem vai nos dar mais detalhes do porquê desse aumento tão significativo é a Lívia Queiroz, que é gerente de ações sociais do Instituto de Identificação do Piauí. Lívia, boa noite. O porquê desse aumento tão expressivo? Boa noite, boa noite a todos e todas. Bom, o aumento expressivo de mais de 100% comparado ao mesmo período do ano passado se dá mais especificamente porque a carteira de identidade nacional hoje, ela conta com a unificação dos dados, né? Hoje ele é um documento único que traz a segurança através do papel moeda, então é um número único que é o número do CPF, além do mais tem um QR Code de segurança e você pode estar inserindo os demais documentos. Então hoje o cidadão e a cidadã que emitem a sua carteira de identidade nacional, ele porta consigo um único documento e aí que pode unificar os demais. Atualmente não há postos de identificação em todos os municípios do Piauí. Uma beta que deve chegar em 2023 a contemplar aí todo o Estado. Como é que está esse processo de descentralização? Bom, esse processo de descentralização, ele está se dando através dessa ideologia, né? Essa capacidade aí de trazer mais tecnologia para o Estado do Piauí, mais tecnologia para a emissão das carteiras de identidade nacional. E esse processo de modernização dos postos, ele está sendo gradual. Por exemplo, em Teresina, no mesmo período do ano passado, nós tínhamos aí apenas 5 postos de emissão. Hoje nós contamos com 11 postos de emissão, sendo dois deles específicos para pessoas com deficiência. A emissão da carteira de identidade nacional também é uma porta de entrada para outros serviços sociais. Que serviços são esses? Bom, a carteira de identidade nacional hoje, ela traz consigo essa capacidade de gerar a cidadania ao cidadã e ao cidadã piauiense brasileiro, né? E através dessa porta de entrada, o cidadão, ele consegue acessar as demais políticas públicas, seja ela de cunho federal, estadual e municipal. O Instituto de Identificação também está preocupado em fazer ações itinerantes. Como é que elas funcionam? Bom, as ações sociais, né? Elas atuam através do mutirão. A ideia das ações sociais é exatamente essa. É levar a cidadania, levar o serviço do Instituto de Identificação até mais próximo dessas pessoas que precisam, né? Então, a gente tem parcerias aí com associações de moradores, com projetos sociais, com outros órgãos da esfera federal, estadual e municipal também. Então, essa ideia dos mutirões, das ações sociais, ela veio aí para facilitar a vida das pessoas, trazendo muito mais oportunidades e facilidade também, que não precisa se dirigir a um dos nossos postos. Nós, do Instituto de Identificação, vamos até o cidadão. E os documentos são os mesmos para o antigo RG? Isso, os documentos são os mesmos. É a certidão de nascimento ou casamento atualizada, o comprovante de residência e o CPF. E se o cidadão ou cidadã quiser inserir os demais documentos, como carteira de trabalho, carteira de motorista, o tipo sanguíneo, se também quiser colocar alguma sinalização de pessoa com deficiência, é só trazer também o laudo médico. Só para finalizar, o pagamento de alguma taxa? Bom, a primeira via, se você está aí com o seu RG antigo e vai atualizar para a nova carteira de identidade nacional, a primeira via é totalmente gratuita. Tá certo, Nádia. Eu volto com você. Lembrando que um dos postos de identificação aqui na capital funciona ali na Praça Saraiva. Em breve, até o final do ano, a previsão é que esse posto mude de local, mas até o momento, quem quiser, pode se direcionar até esse posto para tirar a nova carteira de identidade nacional. Eu volto com você. Obrigada, Grácia. A Lívia também, inclusive, esse deslocamento deve acontecer provavelmente em virtude de uma reforma, porque esse posto é muito antigo e precisa realmente de uma reforma. E outros pontos da cidade, como na região do Diceu, também tem esse serviço de emissão do RG. Obrigada, Grácia, pelas informações. E até porque, gente, também a questão do RG, depois de 10 anos, você precisa atualizar esse documento, um documento que é importantíssimo para todos nós. Obrigada, Grácia.